E aí, galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Pra quem já tá de quê? De saco cheio de nuggets. Ah, é? Né, você que já tá saturado assim de nuggets, já tá mais, tipo assim, too much, né? Ah, você vai, um milhão de nuggets. Eu acho que essa opção aqui da sadia pode ser... Diferenciada. Diferenciada. Uma, que é frango. Ah, júria? Sério, jogador? Boa. Não, frango. O nugget não é frango. É galinha. Não, né? É essa a questão. É. E outra, que é uma massinha, gente, diferenciada. É, é uma técnica japonesa, né? Sim, é verdade. Então... É assim, deixa diferente ali o bagado, né? É o que a gente vai descobrir se deixa, né? É, pois é. A gente tá com produto aqui justamente pra ver se vale a pena. Se realmente, pô, vai fugir do nugget. E isso vem muito de um sentimento nosso. Ai, pô... Aí a gente viu esse produto aqui. Realmente, Patrícia, porque não fala que, de repente, pode ser um belo substituto para as pessoas que não aguentam mais. Sim, com certeza. Com certeza. Não é sobre o nugget ser ruim. Não. É mais porque, pô, podemos dar um pouquinho. Sim. E lembrando, gente, que nugget não tem nada a ver com isso aqui. É. É uma coisa que tem nada a ver com a outra. Exato. Porque, né, vai depender muito do tipo de nugget. Esse aqui promete pedaços de filé de peito. Então a gente vai entender se realmente é. E fazer vocês aqui de pertinho pra gente abrir isso aqui. E depois fazer o processo ali de deixar ele douradinho. pra gente experimentar, né? Bora. Gente, estamos aqui com iscas de frango temporário, da assadir. Aqui diz que vai ter uma casquinha fininha com pedaços de peito de frango. Então, porque a gente quer algo diferente ali do nugget, vamos abrir aqui. Vê com o que ele vem, né? Aquele sabe, temporal, uma técnica japonesa. E ele vem até um pouquinho mais clarinho, ó. Como que vem? Ah, caramba. Ele vem mais clarinho, tá vendo? Ah, totalmente diferente de nugget. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Os pedacinhos também irregulares, tá vendo? Não sei se isso é junto, não vou nem mexer. Então, tá aqui. Vem essa porção aqui. Ele promete 300 gramas, né? E a gente vai fazer ali na airfryer. Airfryer tá dizendo que é de 10 a 12 minutos a 200 gramas. Então, vamos pra airfryer e a gente volta pra ir pronto. Gente, já retornamos aqui depois de 13, 14 minutinhos, tá? Não ficou 12, ficou 2 minutinhos a mais. E essa aqui é a coloração que ficou aqui, que já é branquinho, né? Ficou douradinho, né? É. Mais douradinho. Ó, esse aqui é o franguinho. Realmente, ó. Você vê que é frango mesmo. Você vê que desfia. Eu dou um outro aqui pra eu ter que mostrar mais a pra você. Ó. É frango mesmo. Tá vendo? E ficou ainda, ó. Socorro lento aqui dentro. Tá molhadinho. Tá molhadinho. E agora, experimentar a casquinha bem fininha. Ó, dá pra experimentar com uma maionesezinha, né? E agora, ver como que é o sabor e tudo mais. Então, vocês viram aí de pertinho como ficou? Agora, a pior parte, né? A pior parte. A pior parte. É experimentar, né? Experimentar. Comer até. Se bem que vem tão foquinho. É pra petiscar. É, eu vou experimentar porinho pra ver como que é realmente, né? É uma massa diferente, né? Temporal é como se fosse um... Ele não é um empanamento, né? E nem é uma milanesa. Eu achei que fosse empanamento, né? Não. Ele não é empanamento que eu falo, tipo assim, não vai ali só passar na farinha, na água, farinha, ou vai passar no ovo e na farinha duas vezes. Ele é tipo como se fosse um... Ai, como que eu posso dizer? É uma massinha. Uma massa que você passa ali, escorre e fria. Deve ser uma massa tipo farinha de trigo, né? E os temperos. É. Sei lá. Mas é bem pequenininho, né? É frango de verdade mesmo, tá? É frango de verdade mesmo. Não é nugget, é o que a gente tá buscando aqui. E te dá a opção ali de empanar aqui no molinho, né? É, no molinho. É, no molinho. Recomendação, gente, que eu dei a própria sardinha, ó. Pra vocês experimentarem também com... Molinho. Molinho, uma maionese. Principalmente quando você tiver alho também. Gostoso. Achei que ficou... Essa massa... Achei que já não é uma massa que tem tanto sal. Não. Nem tanto tempero. Não. Né? O frango também não é aquela coisa lá temperada, não. Não é. Achei um sabor assim mais neutro. Mais neutro, mais suave. Bem mais suave, como se tivesse só, sei lá, tivesse feito frango só com alho e cebola. Uma coisa bem leve. A coisa ideal aqui que a gente pode afirmar é que não tem gosto de frango cru. Não. Não tem. Não tem gosto de frango, sabe? Não, gente. Não tem. Fiquem tranquilos que esse gosto de frango cru não tem, porque eu sou, não sou, né? Isso, mas é um tempero bem básico. Sim. É um tempero que, tipo assim, não deixa com gosto de frango, mas também não é aquele frango ultra temperado. Não, não achei assim, nem a massa, nem o frango com muito tempero não, com muito sabor não. Achei neutro, assim, leve no sal, muito leve. Acho que por isso é recomendação também de tão mundo. Sim, pra dar até aquele toque, né? Tem toque, um plus, né? Sim. Mas gostei. Mas eu curti. Curti, sim. Bem gostoso, gente. Bem gostoso. Foge ali do que... Pra quem não curte muito tempero, forte, né? Não gosta de muita coisa com muito tempero, muito apimentado, com muito sal. Talvez a pessoa que não goste de comer nugget, não goste de comer nugget por algum motivo, vai gostar desse aqui. Porque foge totalmente, gente, de nugget. Foge. Totalmente, tá? Foge. É tal padrão nos cortes aqui. Sim, não tem nada a ver com nugget. Nada a ver. Nada a ver. Bem gostoso. Com quantidade barra preço. Achei salgadinho. Achei salgadinho ali. Porque não veio de sal aqui, veio um pouquinho assim em cima do preço, né? Ah, é. Mas eu imagino também, porque é uma técnica diferente de empadamento, é um pedaço de frango. É frango, é. É outra proposta, né, gente? Exato. Mesmo assim, ainda achei salgado o preço, né? Por 300 gramas. Ah, é. Foi quanto? 12,00. É, 13. 12,90 e pouco, né? Aham. É. Você tem que ver se vale a pena pra você, se o custo de preço tá valendo. Sim, sim, verdade. Eu acho que ok. Eu acho que vale a pena... Curtir. Curtir um ponto assim. Mas é isso, gente. Tem outros aqui, outros vídeos de itens congelados que a gente fez, é frá, é práticos pra vocês. E é isso, né? Delícia, gente. Experimenta. 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 É frango de verdade. Tá mais assim aqui, gostosinho. Isso aí. Experimenta. Bem em vocês se vale a pena. Porque pra gente valeu. Sim, verdade. Espero que vocês tenham gostado. Só tenho que agradecer a vez a vocês e... Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.